O trabalhador, isso é uma política equivocada e ultrapassada. O tempo dos faraós já acabou. O povo está desempregado, o fermito fica tomando as mercadorias das pessoas, inclusive as mulheres lá na Praça da Bandeira, levou o isopor da senhora, os truculentos policiais, os capangas do prefeito, eles deveriam dar emprego para o povo. E lá em Salvador, os companheiros também mandaram um e-mail para mim, dizendo que é a política nacional deles. É, a elite ela é perversa, ela não aceita um trabalhador honesto trabalhar. A pessoa está vendendo uma mercadoria na rua porque ela necessita, ela não tem emprego. Aí vem com a polícia paga pelo povo, uns fiscais truculentos, desorientados, tomando as mercadorias das pessoas. Só estão aqui vendendo cheiro verde, banana, laranja, porque esses miseráveis não dão emprego. Essas canalhas não permitem uma pessoa crescer na vida. Às vezes a pessoa não tem opção para vender. Mercadoria na rua, mas a necessidade obriga. Isso é fruto da ganância desses miseráveis, a concentração da renda. E nós vamos, estamos a...